Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do Banco Carregosa, que se perdão, galera, durante este final de tarde e que terá como hora limite às 20 horas. O webinar de hoje, um olhar sobre o futuro Mercados e Inteligência Artificial, será composto por três intervenções, uma delas em inglês, de Steve Jacobson. Durante o seminário digital iremos desafiar-vos a fazer quatro pequenos quizzes que julgamos irão animar a sessão de hoje. Ao longo do webinar, caso pretendam, poderão colocar as vossas questões aos oradores, indicando, por favor, para tal, a quem é que pretendem dirigir a pergunta. E, por favor, utilizem o tab de perguntas e respostas que se encontra do lado direito dos vossos ecrãs. Como nota adicional, a janela poderá estar eventualmente minimizada. No final das três apresentações, responderemos às vossas questões, na medida do possível, naturalmente, e tentaremos cobrir todas as questões colocadas. Sem mais demoras, passo-vos a palavra a Mário Carvalho Fernandes, Chief Investment Officer do Banco Carregosa, que vos dará um enquadramento sobre o webinar de hoje. Desejo a todos uma excelente sessão. Obrigado. Obrigado, Tiago. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de dar as boas-vindas a todos os participantes deste webinar. Estou muito satisfeito por se constatar que temos uma vasta audiência. Para quem está aí desse lado, quero aproveitar desde já para agradecer e endereçar-vos um muito obrigado pela vossa presença. O contexto de saúde pública que vivemos impedeu este ano que se cumprisse uma tradição do Banco Carregosa, a apresentação presencial do seu hotlook. Obviamente, lamentamos não ter a oportunidade de reencontrar todos aqueles que costumam presentear-nos com a sua presença. Mas, das vicissitudes, nascem também oportunidades. E foi assim que encaramos este desafio. Uma oportunidade para fazer diferente e para inovar. Apesar do distanciamento entre todos nós, desejamos que esta sessão seja o mais interativa possível. Assim, reitero o desafio já lançado pelo Tiago para que usem as perguntas e respostas e nos façam chegar os vossos pensamentos e dúvidas e questões. Acreditamos que temos pela frente uma experiência muito gratificante para todos. Temos boas razões para que fiquem connosco. A começar, desde logo, pelos dois excelentes oradores convidados que aceitaram o nosso desafio e a quem quer desde já agradecer. Many thanks, Steve Jacobson. E muito obrigado, professor Olímpio. A abrir este webinar teremos então Steve Jacobson, CIO do Saxo Bank, experiente investidor e orador vastamente conhecido e reconhecido nos mercados internacionais. Steve irá falar-nos, como o Tiago já referiu em inglês, sobre a sua visão para o mercado financeiro da forma cativante que já habitou as suas audiências. E devemos, certamente, sair daqui mais enriquecidos com as suas perspectivas macroeconómicas. Também, como vem sendo habitual dos nossos eventos de Outlook, procuramos conjugar uma visão do mercado com outros temas de elevado interesse para o nosso público. No atual contexto, em que a adoção das tecnologias da 4ª Revolução Industrial foi de tal forma acelerada, a reflexão sobre os impactos da IA nas nossas vidas assume particular interesse, de diferentes prismas. Hoje, vamos também olhar para a perspectiva de inteligência artificial nos mercados financeiros. As nossas mentes ficarão, certamente, mais iluminadas em relação a este estimulante campo de conhecimento, com a intervenção do professor Dr. Olímpio Jorge, professor e investigador da Universidade do Porto, dedicado algumas décadas à área de inteligência artificial e atualmente coordenador do laboratório de inteligência artificial e apoio à decisão, partilhará connosco a sua visão experiente, informada e esclarecida. É, de facto, um privilégio partilhar este fim de tarde com estes dois excelentes oradores. Por fim, irei apresentar-vos de forma muito breve a visão macroeconómica do Banco Carregosa e o posicionamento das nossas carteiras de investimento. A minha intervenção terminará com algumas reflexões também sobre os impactos da IA nos mercados financeiros, fundindo então estes dois temas. Com o intuito de conhecer também a vossa opinião sobre a economia, mercados e indústria artificial, ao longo da sessão serão colocadas, como referiu o Tiago, algumas questões, utilizando uma aplicação Mentimeter, que podem responder de acordo com as vossas opiniões e convicções. Os resultados a estas votações serão partilhados ao longo do evento e todos ficaremos a conhecer o que pensa a nossa audiência sobre os vários temas abordados. E assim, aproveitava para lançar desde já a primeira questão. Que classes ativos considera mais adequados para investir o seu património? Para responderem, apenas têm que seguir as instruções que devem estar a surgir nos vossos ecrãs através de uma janela pop-up. Em alternativa, podem usar o QR Code, que está a ser difundido também através do vosso ecrã. Vamos dar aqui alguns segundos para que possam responder. Peço-vos então que façam, que nos enviem as vossas respostas. Vão ter algum tempo para o fazer e nós estamos bastante curiosos para saber o que pensam. Enquanto concluem as vossas respostas, vou passar o testemunho ao nosso primeiro convidado, Stine Jacobson, lançando-lhe também uma pergunta. Stine, thank you for coming. Eu tenho uma pergunta de milion-dola para você. Você vai enfrentar um período de alta inflação como nós tínhamos nos anos 70, ou vai ser apenas um blip e, em dois anos, ninguém vai se preocupar mais sobre isso? Por favor, compartilha suas pensamentos com nós. O palco é o seu. Bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado, Banco Caragosa, que, por record, é o último partner da minha organização, SaxoBank. Então, é um grande honra para mim estar aqui hoje. E, Mário, of course, você fez o último question do mercado hoje, porque a maioria das pessoas que estão online para esse webinar hoje nunca ter visto real inflation. Eu sei que eu vejo muito mais jovem, mas eu posso dizer que eu grew up na 1970s. Eu lembro que nós tínhamos car-free Sundays. Eu lembro que meus pais tínhamos a pagar a mortgage, que era 18% da hora. Então, a volta para os anos 70s não seria uma grande surpresa para mim, mas seria um novo novo começo para muitas pessoas. Mas eu vou chegar direto ao ponto, em termos de apresentação, que, claro, eu chamo de inflação ou não. Eu acho que você pode me lembrar do que está acontecendo. Eu vou dizer, independente de se você acredita em inflação ou não, there are quatro major risk factors que você precisa de estimar e lidar com a navegador de 2021 e 2022. O primeiro é fiscal dominance, que, em real termos, significa que nós estamos trabalhando a economia e a inflação hard. Eu vou mostrar para você em um momento. Mas o que você precisa de olhar para o tempo é a constante talk sobre inequality, infraestrutura e green transformation being the bearers of this new massive fiscal deficit and a deficit we have not seen since the 1970s again. The second thing you need to understand is that if you today are long technology stocks, and in particular technology stocks, which have very little earnings, but everything is based on a dream or a narrative, then you probably have a duration risk equivalent of owning government bonds above 20 years in 10. Why is this important? It's important because, as I will show you, very small moves in interest rate creates outsized move in value. And whatever you do in terms of equity right now, you need to understand that your biggest risk is not your company not making money anymore, but really the detrimental impact a significantly higher interest rate will have on their earnings. and, of course, one of the byproducts, one of the analysis that you tend to use if inflation is going higher, we also have to expect interest rate to go higher. Then, of course, we can talk about inflation in itself. Again, not something anyone pretty much has seen so far, but what happens and tends to happen is that it normally starts by supply constraints, margin erosion, and then it feeds into higher marginal cost of capital, simply because of the interest rate. Where we can see it right now is business to business, shipping cost, last mile delivery. And not least, we also need to address the fact that the world geopolitically is also inflationary. If we all want to produce strategic goods at home in Portugal or in Denmark, we will have to pay a higher marginal price and there will be more difficult to recycle capital. So, if you take nothing else away from my 30 minutes tonight, you need to understand these three major risks into your portfolio. The classic argument for people not believing in inflation, they tend to use this chart in front of you. On one hand, the red line indicates the Federal Reserve's balance sheet and as you can see, it has jumped significantly a couple of times, the 2008-2009 crisis. And now again, after the COVID-19 incident, we have seen basically that the balance sheet of the Federal Reserve has gone from less than $1 trillion to more than $8 trillion, a doubling of the size of Federal Reserve. in a classic monetary argument, people would argue that when you print a lot of money, you get a lot of inflation. But as you can see here, as illustrated by the velocity of money and the velocity of money... Sorry for interrupting you. We are not seeing your presentation. We only see your camera and yourself. Not that that's a bad thing necessarily, but let's see if we can get it. On the bottom, you have a share button. Yeah. Can you see now? No. No. No, we cannot see. Okay, let me try to stop sharing and then try to do it again. Okay. Share. Share screen. Share screen. Share. Yes, entire screen. Sorry about this, everybody. It's okay. No worries. Now you see my screen. Yes, we are seeing your screen and we are seeing now PowerPoint presentation. Okay. Now you can put it on full screen if you do not mind. Yeah. If I knew how to do that. If you display settings on the top, in the middle, on the top. On the top, please. Display settings. Yes, sorry. Yes. And you duplicate slide or duplicate slideshow. There you go. Now it should be full screen. Yeah. Okay. Now, thank you very much. You can continue. Thank you very much. Sorry about that, everybody. I'm too old for all this technology. But as I was trying to say, you can see here the balance sheet, the red line of the Federal Reserve is increasing from $1 trillion to $8 trillion. And here you have the turnover of money. And in classic economic theory, the turnover of money, the multiplier through the banking system tends to be the lead for which kind of inflation you have. So what we have seen in modern time is that we have expanded the balance sheet, printed money. And at the same time, the amount of transaction happening with that money has collapsed. So if you multiply these two, you get the very low inflation we have today. But we have to say, this is all news because a couple of things has happened. The first and the most important one is that Federal Reserve, the American Central Bank, has decided to leave behind 40 years of inflation targeting. So in essence, the American Central Bank is now saying, we have much bigger concerns than keeping the inflation in check. First of all, because the pandemic has left us with a labor market, which is still missing at least 10 million jobs. We would rather focus on the 10 million jobs than on the fact that the economy could run hot. So understand, this is fundamental. It's a little bit like a football game where you have played with an upside rule and now you decide that you don't want to do the upside rule anymore. You can pretty much place yourself wherever you want on the pitch. That is exactly what the Federal Reserve has done. They will now allow the full pitch to be used and you don't strategically have to think about where the upside is. The upside, of course, being the inflation. Very, very critical. Very, very important to understand. The second thing which is very interesting is that a lot of people constantly try to argue whether we get inflation or not. But if you look back to the 1970s, the last time we did have inflation, it's interesting that we can only explain about 2%, 3% of a 12% inflation because as I'm trying to show with this chart, what is really happening in people's mind is that the expected inflation, so in other words, your expected inflation, how much you are willing to pay additionally to buy a good, a car or anything else is going through the roof. So in other words, inflation tends to adjust to the expectation rather to the realized inflation. And if that's the case, as you can see from this Google trend, then we have the highest amount of search on inflation and in other words, focus on inflation that we've seen in recent times. So remember, 80% of inflation is expectation of inflation and expectation of inflation has nothing to do with realized inflation. It is the psychology part of this economic system. So what has really happened in the world is that we moved into what we economists call a K-shaped economy. On the lower side of the economy during the COVID-19, the pandemic, we lost employment, productivity, social fabric, innovation, basic research, educational strengths. We lost the price discovery in the market. We have also, through the platform, lost privacy and globalization. on the other end of the K-shaped economy, we have technology, fiscal stimulus going through the roof, Fed's balance sheets going through the roof. We have what I call non-solution. We have social riots. We have the top 1% becoming richer. We have the autocratic states doing extremely well and we have a massive increase in inequality. But what the government has now decided is that everything that sits in the lower K, what I have circled, is now being protected. We will protect the employment. We will protect the social fabric. We will invest in education through infrastructure. We will try to make the world whole again by simply making a massive fiscal deficit. So what's different this time from 2008, 2009 is materially the way that we do this. And this means that we are doing monetary easing, expansion of balance sheet, and at the same time, the single biggest amount of fiscal spending we have seen in history. It is in size bigger relative to GDP than World War I and World War II combined. And the total amount of money being spent right now is all of the major events that you've seen in the world over the last 100 years. And that's not even coming up to the size of what we've seen. So what is going on is that the world has moved to what I call a fiscal dominance. Fiscal dominance means in the short term that we have an employment-centric and guided policy. So it's about getting jobs before getting smaller deficit. It's replacing financial stability, which was what we saw after 2008, 2009. And the impact is that the Federal Reserve and the U.S. government de facto is accepting a higher interest rate because they do know that printing massive amount of deficit will mean that the marginal cost, the small increases in the price of money will have to go up in order for the U.S. to finance themselves. and remember the saving rate in the U.S. is only 25% of GDP and they are running right now a deficit in excess of that 25% and totally also they run a fiscal and a current account deficit, meaning that the U.S. every single year needs to raise between two and three trillion dollars from overseas. If you're an overseas investor, you need one or two things. You need a cheap dollar and or you need a high interest rate enough to make it attractive. But what is really going on in the world which I think a lot of you who are listening tonight will not to is the fact that we fundamentally think the physical world has become too small for digital infrastructure and the green transformation. There is simply too much success on the digital everything, so much so that we cannot keep up with the actual underlying infrastructure needed. It has been for every single company in the world the most important task has been to build online and platform and distribution digitally but no one has invested in basic resources in roads, in ports, in containers, in ships and the ability actually of having the rest of the economy working alongside this massive double and sometimes triple digit growth that we've seen in this. This means we have bottlenecks in supply which of course ultimately in our opinion will give inflation. We also simultaneously trying to solve for free generational issues which is we need to reduce inequality, we need to make the economy more green and we need to invest in infrastructure because we have underinvested into it. all of this means that we will in the short term be supported in the economy because of the lower K, the inequality but the direct answer to Mayra's question is that the inflation that will come over the summer and into the year end is all to do with inequality but the biggest amount of money that is going to be spent relatively to GDP in terms of the impact on economy will be will be when governments and companies stop to invest in green transformation and infrastructure those amount and those impacts on the economy is far bigger than anything so the question up front here or the answer for me is yes there will be some base effect there will be higher inflation expected from zero to two years but I also think there will be material inflation after the two years so the amount of fiscal spend is here illustrated by the CPO the Congressional Budget Office in the US as you can see at no point between now and 2050 will the average deficit in the US be less than 10% pretty much think about this this is coming from a situation where the frugality I mean your own country Portugal has been told by the IMF and everybody else to have a balanced budget now all of a sudden the biggest economy in the world is going to run a 10% deficit per year do understand this this is forever this is not this year and next year this is a fiscal deficit that will be maintained forever we are also seeing right now that inflation is actually showing up and very high inflation is showing up where we should expect it to be this is the American CPI consumer index and we are there here looking exclusively at the durables and of course durables being washing machines TVs cars and bigger items in your budget those items are right now rising over 3% similar if we look at the expected prices coming in you can again see this is the Institute for Supply Managers to serve prices paid manufacturing prices paid we are already in excess of 3% in terms of the absolute expected level and then a little bit of economics for you I've been looking at inflation and predicting inflation for over 30 years and it's pretty simple to figure out what the US inflation will be it is 50% year over year changes to the oil price plus 50% what the export prices from China is the reason for the oil prices is the enormous amount of electricity generation needed for the US economy and China because at the end of the day most consumer goods used in the US including your iPhone is produced in China so the prices coming out of China has a massive impact on the overall price level over time so if you do a regression analysis between the US CPI for all it's worth you will find that the R square or the explanation value sits best with two components the energy prices and Chinese export prices and as you can see here the impulse that we're getting from the Chinese export prices right now is running at 4% and it's rising via fast I'll show you in a minute why it's going to rise even faster so the Chinese impulse to the prices in the US is already rising if you look at the energy my commodity analyst has predicted by using the price today what the impact will be on year over year as we come into this period where we had negative oil prices then you can clearly see here that the WTI will start to be up by 60 70% which equates to a PPI in China of 8 to 10% and 8 to 10% from less than 4% so a doubling of that impact and of course immediately we have seen that the American way to monitor this inflation which is in this case is five year forward has risen above and significantly above 2% and continue to rise in other words the most reliable indicators of inflation is coming up but as Mario says the decision you need to take as an investor is whether this is temporary because when this impact from oil prices disappear will the market then come back again but let's talk about that later just to illustrate the big amount of interest rate rises that we've seen you will maybe argue that if you come from a level of 1% and you move to 2% it's not a big thing but in terms of a discount rate that you use in forward looking earnings it's a massive change and it's actually so steep that you can see over here that we are almost jumping out of the channel that it's been in at the same time again five year break even in the US is now nearing 3% in itself and the hundred million dollar question on top of the question that Mario asked of course is when does this start to hurt the market in terms of the US funding it's when 10 year interest rates no longer attracts new capital and to that end I think that we pretty soon could be at 2.5% in 10 year basically just means that we are moving back into this channel but now we get to the little bit more complicated yet very interesting scenarios on these different levels of interest rate and inflation so remember I told you one of the critical aspects of investment will be how much rate sensitivity do you have in your portfolios and what this shows is the 10 day return on one axis so the accumulated 10 day return in the S&P 500 relatively to the yield of the 10 year US and as you can see if you are below this line which is zero you have negative return and as you can see recently as we have moved to 1.6 1.7 the amount of data points and 10 day returns that we have has become negative so we have to acknowledge the fact that there is a rate sensitivity in the S&P 500 and even more so in bubble stocks which is the dark lines and double stock basically being defined as Hans Christian Anderson stories once upon a time there was a front of a lot of investors and pretend that they had real value that's the bubble stocks I think you all know the names I'm not going to mention them because people always get really upset if you mention some very specific names and to show you another way of raise interest rate sensitivity this is a Austrian government 100 year zero coupon bond so at the end of December this bond was trading at 100 and now after the European interest rate has moved only 50 basis points or half a percentage point up this bond in itself has collapsed by 41 percent this is rate sensitivity or convexity the fact that you only move half a percentage point but you lose pretty much half of all your money that is also the same equivalent thing that you could see pretty likely in a lot of technology stocks one day you are a hero and next day you are losing because interest rate is going up not necessarily because the situation has changed and if we look to where and at what level is inflation really becoming negative for the market in this chart you have on one side the core PCE which is the American inflation rate and here you have the Schiller ratio the capital adjusted price earnings and right now we are at a point where Cambridge is 35 but if as you can see from this point we were to move above 3% we will get into this box and in none of these points they will sit at 35% or higher meaning that all data points we have with a very high valuation and a rising inflation means that we'll have a negative return and for it will mirror a 35% decline on constant earnings of course you can argue that inflation goes up earnings will go up but equivalent for everything being equal as the economy say a very high valuation of the stock market and a rising inflation rate has no positive outcome on real return UBS has tried to calculate the same amount of impact on the market and as you can see from this very clear chart you here have the 10 year break even rate in the US which is the 10 year nominal rate plus the expected inflation and they are arguing that we will reach for emerging market now at a critical point S&P 500 at 2.5 value stocks at 3% and European value at 3.5 what you see in all these charts that I just shown you is the fact that we are very close to an infliction point on valuations and that is both the rate sensitivity so the price of money going up and the price of inflation going up what is also happening which is probably creating the biggest commodity super cycle we've seen in many years is the fact that except for equities you can now also actually earn money by being longing commodities my commodity guy has made an average of 26 commodities with the real roll yield basically this is the credit getting paid to be long commodities and as you can see the average is now crossing zero but overall you can get a 5% carry being long commodities meaning more and more money will go to commodity the price of commodity will go up and commodity again leads to cycle on inflation I talked earlier about the bottlenecks that we see in economy here you see the container ships you during the end of last year it was difficult to even get a container but still right now we are trading at 5 times the normal rate of containers from the benchmark and if you want to move goods from Shanghai to Rotterdam you are paying $9,000 for something you normally pay $1,500 for in other words long haul transportation which is in most goods about 10% of the total cost is up by more than 10% and if we look at where these products are being produced it's in China and here I'm looking at the industrial electricity production in China up 18% year over year China is basically running at full capacity so much so that business people I know who is getting stuff produced in China now have to pay up 10% to 15% to get the order they placed last year delivered in other words the B2B inflation is rampant but now comes the real kicker so Mario asked the question is it temporary or is it long haul what is interesting is that everything I have explained to you so far is what's going to happen in the next 6 months but what you have in front of you right now is what's going to happen the next 30 years so if you look at the top left corner with the metal expected demand growth if we have electric vehicle industry nickel needs to increase production by 14 times aluminum by 14 iron by 14 copper by 10 and so on and so on so think about this we have not even started the electric vehicle of the system we in the EV sector they will need 250 percent more copper by 23rd just for the charging station in the bottom left corner you see the amount of expected electric vehicle in the world and do realize that an electric vehicle in terms of input has more metal has more cost to society than the crude and diesel car for the first 75,000 kilometers after 75,000 kilometers it becomes far more opportune and cheap to actually run the electric cars and the hybrid cars but what is going to happen here is that the total cost per car is estimated to be $5,800 to just build the infrastructure so understand this we have a need to reduce inequality but at the same time over the medium and long term we want to move our economy into a greener zone and I'm fully for that the problem is however that we have under invested to these metal industries and mining companies that need to deliver our infrastructure in terms of electricity grid is under invested into and the total cost for society per car is massively inflationary in itself so in other words again the physical world and the elasticity of the supply to deliver to the political aspiration of green and infrastructure and inequality all simultaneously over the next 10 years is what is going to drive inflation higher and the marginal cost of capital so and I will leave this tomorrow because he's the major expert on this but I have done to mirror my view on inflation and as you can see from this allocation I have a standard equity I don't think we need to discuss this real estate we don't need to discuss but what I've added is 20% in commodity I have very low exposure to fixed income I actually think fixed income is redundant I have a crypto allocation and I have a volatility allocation the only thing I want to say with this and I leave for Mario to explain how Karagasa our good friends is allocating but for me for the first time in 30 years it's no longer good enough just to have equity and a little bit of fixed income now you need to address whether you believe in temporary or long term inflation the fact that you are debased you losing money because your government is printing money you are probably seeing higher volatility and higher marginal cost of capital so at SACSO we operate research wise under themes and I just wanted to show you what has done really well this year it's interesting to see that India has done extremely well the commodity sector which you clearly understand I'm very keen on is up 12% but have a look at the performance month today bubble stocks this morning was down 15% months today down 4.9% year today this is exactly what I've talked about in this presentation these are stocks that are capital intensive either on the equity raising part or through funding in the marketplace so as soon as the marginal cost of capital becomes a little bit too high these companies will start to underperform and what you will see is that the fundamental part of the economy and everything else does better just a bit of icing so in essence what I wanted to leave with here is the overall concept that the answer to Marys question of course is I have no idea but I'll say being exposed to as we are in Saxia to 200 countries traveling to 40 countries on average every year I don't know a single business person who was not one concerned about the supply bottlenecks I get constant reminders that they have seen the highest input cost rises they've seen in their careers I understand enough about the monetary and fiscal policies to understand it is there for a very long time and it's going to be big in size and I think the focus we have right now for green transformation inequality and the infrastructure all at the same time is not physically possible in a physical world that became so interested in being online and virtual and forgot to invest into the real world so I will end by saying Mario that I am the most optimistic I've been in my 30 years will be the best macro years ever but it will also mean that you as investors will need to address new and changing paradigms economically interest rate wise and inflation wise thank you very much thank you very much Stin and congratulations on your fantastic presentation it's always a pleasure listening to you always fantastic and by the way we are also very proud about our win-win partnership the partnership that has more than 15 years so we've been partnering for a long term for a long time and it's really very good for us to have you as partners aproveito agora and thank you very much aproveito agora a oportunidade desta pausa para vos apresentar os resultados do primeiro quiz relativamente às classes ativos e como podemos ver aqui uma abordagem bastante diversificada em termos de classes ativos de menor risco maior risco ou inclusive outras off topic e também a questão dos metais preciosos do imobiliário e das criptomoedas mas mais à frente o Mário Carvalho Fernandes irá ter o nosso CIO irá ter oportunidade seguramente de apresentar a visão e o posicionamento da alocação de ativos do Banco Carregosa mas de facto estes números são interessantes e espelham um pouco a forma como os investidores olham para o mercado de capitais e ainda uma predominância no mercado de ações vamos agora lançar e aproveitando a apresentação do Steam vamos lançar um novo desafio mais uma questão se bem que ela já foi relativamente abordada ou bastante abordada pelo Steam que tem a ver com a questão da inflação dos Estados Unidos e portanto aguardamos só que a questão seja carregada nos vossos ecrãs já está novamente poderão utilizar o QR Code ou então utilizar o pop-up que vai aparecer no vossos ecrãs e no fundo qual é a vossa opinião relativamente à inflação média anual dos Estados Unidos nos próximos cinco anos vamos aguardar um pouco para as pessoas terem oportunidade de poder fazer digamos este pequeno quiz ou pelo menos ter oportunidade de abrir o pop-up para a votação ou a utilização do QR Code de seguida vamos então ouvir a apresentação do nosso segundo orador convidado o professor doutor Alípio Jorge coordenador do laboratório de inteligência artificial e apoio à decisão da faculdade de ciências da universidade de porto professor Alípio muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passo-te a palavra muito obrigado muito boa tarde muito obrigado pelo convite é um prazer e bom estar aqui vou começar a partilhar o meu ecrã estão agora a ver aqui o meu ecrã já sem centralhas certo estão a ver o ecrã sim ok bom então mais uma vez boa tarde o meu nome é Alípio Jorge eu sou docente da faculdade de ciências e sou investigador do InescTech sou como foi dito aqui coordenador do laboratório de inteligência artificial e apoio à decisão e trabalho em inteligência artificial já há mais de 30 anos fiz o meu trabalho no curso académico científico desde sempre na inteligência artificial e como para falarmos de uma coisa temos de saber do que é que estamos a falar vamos primeiro ver do que é que nós falamos quando falamos em IA se nós formos procurar notícias hoje em dia sobre inteligência artificial eu gosto de fazer isso quando faço uma apresentação quando faço uma comunicação o que é que está a dar neste momento e desta vez fiz uma procura mais baseada na banca e aparecem coisas como estas o que é que os bancos como é que os bancos estão a utilizar a explorar a inteligência artificial aqui a referência a smart trading platforms e identificação de necessidades de clientes como é que a inteligência artificial e o machine learning estão a transformar a indústria bancária portanto aqui já nem se coloca a questão se o estão a fazer é como é que estão a fazer e que há referências a várias coisas como a personalização do risco a personalização dos modelos de retorno dos clientes também a diminuição dos não pagamentos dos créditos fala-se também nos robôs empáticos que estão a matar a indústria dos call centers que não tem só a ver com a banca tem a ver com muitos com muitos dos negócios mas em particular no caso da banca importante e também uma referência aos chatbots todo o banco precisa de um chatbot ou dois para a sua transformação digital e os chatbots neste artigo que está aqui referido é algo que está a ter alguma adesão com um crescimento muito importante mas ainda com uma adesão relativamente pequena ainda há pouco tempo era uma adesão de 4% depois passou para 16% agora para 32% está a aumentar muito exponencialmente mas que claramente ainda há um lag grande da adesão a esta tecnologia em particular que é uma das tecnologias mais populares em termos de inteligência artificial então do que é que nós falamos quando falamos em IA esta é uma definição de dicionário do dicionário de Oxford mas basicamente inteligência artificial é são sistemas computacionais são ferramentas que desempenham tarefas que normalmente requerem inteligência humana quando nós pensamos em tarefas como a percepção visual nós conseguimos identificar aquilo que está a ser mostrado ou o conhecimento de voz tomar a decisão tradução entre línguas outras tarefas de processamento de texto são aquelas tarefas que nós associamos à inteligência humana e à inteligência artificial a inteligência artificial tem essencialmente dois dois sabores duas 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 formas uma é a inteligência artificial forte strong AI que está mais relacionada com com sistemas que não existem ainda são sistemas que funcionam como humanos com algum nível de profundidade e que têm senso comum compreensão emoção consciência até moral e é algo mais relacionado com um panorama tradicional de ficção científica mas que na verdade mais e mais as pessoas acreditam que eles poderão vir a acontecer e isso inclusivamente leva até a receios que são colocados pela sociedade o próprio Stephen Hawking listava a inteligência artificial como sendo um dos uma das grandes ameaças para a humanidade e necessariamente estamos a falar em sistemas inteligentes que têm não necessariamente todas estas componentes mas que têm já uma capacidade de definir objetivos de definir estratégia que nós não temos atualmente mas que claramente a sociedade percebe que eles podem acontecer as barreiras filosóficas e tecnológicas já começam a ficar um pouco esbatidas para que isto possa acontecer o que nós temos atualmente aquilo que nós utilizamos aquilo que se designa a inteligência artificial fraca são sistemas que imunam a inteligência humana mas não têm esta profundidade a consciência e o de seus comuns etc contendo têm algumas características e que fazem aquilo que nós vemos hoje em dia recomendação tradução conversação previsão decisão estas são coisas muito importantes muito úteis e são revolucionárias e são estas coisas apesar de ser filosoficamente inteligência artificial fraca é aquilo que está a revolucionar o mundo neste momento e que está a mostrar cada vez mais uma proximidade com a inteligência artificial forte inteligência artificial tem mais de 60 anos o termo foi criado em 1955 pelo McCartney Minsky em 1950 o Alan Turing o pai da ciência de computadores publicou um artigo onde discutia fazia a pergunta será que as máquinas conseguem pensar e inclusivamente propunha um teste para nós fazermos para nós conseguimos verificar se um sistema de facto tinha inteligência ou não basicamente se era confundível com uma pessoa em 1959 o Arthur Samuel criou o termo ou apresentou o termo machine learning pela primeira vez e na verdade fez um trabalho muito interessante porque punha ele fez um jogo de damas e punha o jogo de computador a jogar contra si próprio e neste treino contra si próprio conseguia aprender a jogar sem que um humano tivesse de explicar as regras do jogo o programa aprendia a jogar sem que explicassem as regras sabia só as regras sabia a mecânica do jogo digamos assim mas não sabia nenhuma técnica de vencer jogos aprendia a ganhar por si próprio num livro de inteligência artificial clássico nós temos muitos muitos capítulos atualmente a inteligência artificial foca-se sobretudo na aprendizagem mas é só o momento atual da inteligência artificial não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes elas são importantes e são importantes para que os sistemas de inteligência artificial sejam mais capazes e também mais equilibrados há coisas que são importantes para a representação do conhecimento ou mesmo até a lógica que neste momento não têm um papel tão ativo na inteligência artificial mas que podem ser importantes para coisas como a argumentação a aprendizagem o procedimento de língua natural a visão computacional a robótica são temas muito atuais e também a filosofia a ética e a segurança muito importante por causa dos impactos fortes que a inteligência artificial tem na sociedade ou que é na sociedade mas há outros termos como o data mining big data data science foram surgindo e que estão todos relacionados com a inteligência artificial têm razões históricas sobretudo o aparecimento dos dados no caso do data mining ou de grandes candidatos de dados mais recentemente a ciência de dados e o termo cientista de dados apareceu como algo mais abrangente que engloba vários aspectos relacionados com a computação e também com a estatística e com outras áreas do conhecimento a inteligência artificial e a ciência de dados hoje em dia são também mais abrangentes e não só meramente tecnológicas paralelamente a uma história simbólica da inteligência artificial que foi mais a que eu vivi como investigador e aquela que em Portugal e em muitos centros de investigação se tem mais importância paralelamente a essa área simbólica houve também um desenvolvimento muito importante na inteligência artificial baseada em modelos neuronais desde 1940 até à revolução atual do deep learning e das redes profundas artificiais é importante referir no entanto que apesar do deep learning ser aquilo que está neste momento a dinamizar a inteligência artificial e a trazer a inteligência artificial para a economia e para a sociedade é importante no entanto referir que deep learning é apenas um tipo de machine learning e machine learning é um capítulo da inteligência artificial portanto não devemos confundir deep learning com machine learning e muito menos deep learning com inteligência artificial porque é que nós agora falamos tanto em inteligência artificial sobretudo porque os dados foram crescendo desde mais ou menos os anos 80 90 primeiro com os dados corporativos depois os dados da web os dados de sensores na web temos grandes quantidades de texto grandes quantidades de imagem temos muitos dados de áudio e todos esses dados fizeram aparecer primeiro o data mining e depois também justificaram o desenvolvimento de algoritmos e de modelos que sejam capazes de lidar com esses dados automaticamente e daí a importância crescente do machine learning e por outro lado que sejam capazes de tratar os dados em bruto reduzindo a necessidade da intervenção de um humano aquilo que se chamava antes um engenheiro de conhecimento alguém que codificava o mundo de certa forma para que as máquinas pudessem entender e agora nós conseguimos com as máquinas entender diretamente o mundo através daquilo que se chama aprendizagem de representação os algoritmos de deep learning em particular conseguem olhar para imagens como estas por exemplo aqui que nós temos destes dígitos e conseguem aprender a representar estes dígitos de forma a conseguirem distinguir uns dos outros e não é preciso um humano dizer como é que vai fazer esta representação ou seja a necessidade de um humano é muito menor para além disso houve outras contribuições técnicas que foram se foram tornando importantes como por exemplo a utilização da otimização para se fazer a aprendizagem computacional no texto isso também acontece hoje em dia o texto consegue ser representado automaticamente pelos algoritmos de machine learning a partir de grandes quantidades de texto e com pouquíssima ou nenhuma intervenção humana e essa é uma técnica muito importante que permite o desenvolvimento das aplicações de texto como a tradução a própria extração de informação e recuperação de informação que faz o Google por exemplo e conseguem automaticamente obter representações que são semelhantes para palavras que têm uma semântica semelhante portanto olhando para grandes quantidades de texto a máquina consegue automaticamente retirar o significado dessas palavras e isso é algo de muito revolucionário que permite termos hoje em dia as aplicações com processamento de língua natural com NLP que temos esta técnica em particular esta forma de representação chamam-se embeddings no caso do texto que é utilizado inclusivamente para muitas outras áreas e não só para o texto o humano no loop mudou assim um pouco de papel antes nós tínhamos o humano entre o mundo e o computador o humano é que codificava o mundo e passava essa codificação ao computador na forma de fórmulas lógicas por exemplo ou de números hoje em dia essa codificação é direta na maior parte das aplicações ou em muitas aplicações sobretudo quando nós temos dados baixo nível como é o caso de imagens de áudio de texto de movimento de pessoas de atividade em sites web todos esses dados baixo nível podem ser automaticamente processados pelos algoritmos de aprendizagem automática fazendo a tal aprendizagem de representação o humano assim passa a estar não entre o mundo e a máquina mas obviamente modelando essa relação e também tendo um papel importante no tratamento dos modelos a posteriori porque é importante também ver então o que sai desses modelos e nós temos problemas como o enviesamento temos problemas como a falta de segurança ou as decisões pouco éticas e isso tem de ser tratado pelo menos a posteriori pelo humano mas não só necessariamente a posteriori as coisas têm de ser definidas em termos de inteligência oficial o facto como contendo estas preocupações desde o início nós vamos falar nisso um pouco mais à frente então mais rapidamente o que é que se faz no Inesttech vou dar aqui só alguns exemplos de projetos que nós tivemos e estamos a ter nesta área mais ligada à finança por exemplo com um banco nós tivemos um projeto onde usamos técnicas de detecção de anomalias e basicamente técnicas de previsão para se detectar discrepâncias no indicador Vega o objetivo aqui é identificar valores estranhos nas sensibilidades e reduzir o esforço humano porque se isto não for feito automaticamente vamos ter um conjunto de especialistas que vão olhar para aqueles valores à procura de valores estranhos assim a máquina pode aprender a detectar valores estranhos assinalá-los e reduzir o esforço humano portanto aqui o objetivo não deve ser neste caso como em muitos eliminar o humano do grupo devemos isso sim aumentar as capacidades do humano ou com as mesmas pessoas nós conseguimos fazer mais trabalho sobretudo quando o input do humano é importante para manter a qualidade e a boa decisão um outro projeto nós fazemos previsão de default em microempréstimos a partir de uma app uma app de microcrédito que tem acesso à informação de contactos e aqui nós podemos utilizar a informação dos clientes dos clientes e usamos e fazemos aqui uma análise de redes usando técnicas como o Node2Vec que também está relacionado com os embeddings que eu recriar pouco para a língua natural com técnicas mais clássicas como versão logística e técnicas de machine learning como o Support Act to Machines e também numa outra aplicação que é a identificação de perfis falsos que por vezes são utilizados por corações pouco lícitas pelos clientes isto com uma empresa que trabalha na área de microcrédito outros trabalhos dentro do InescTech ligados a esta área estamos num projeto europeu um consórcio europeu onde nós fazemos formação em machine learning estatística e blockchain no caso português nós fizemos essa formação na CMVM e esta formação está agora tendo a ser replicada mais ou menos nos mesmos modos para outras reguladoras os nossos parceiros europeus fizeram formação nos seus respectivos reguladores fizemos também fizemos uma proposta que entretanto não avançou mas que foi pensada para fazer por exemplo a avaliação de imóveis pegando nas transações de imóveis anúncios imagens usando abordagens de machine learning e temos também um trabalho não ligado à área financeira mas um trabalho de extracção de narrativas também há trabalhos interessantes de extracção de narrativas financeiras nós temos uma aplicação em particular de narrativas clínicas com o IPO onde o objetivo é usar a NLP técnica de extracção de informação para a partir de um registro clínico muito extenso que está em PDF nós conseguirmos resumir a informação num dashboard que diz ao médico quais são os sintomas o que é que a pessoa sentia nesta data naquela data quais são os medicamentos que tomou os tratamentos que fez etc isto é uma coisa que se transpõe muito naturalmente também para a área financeira onde haja a necessidade de reduzir uma história uma narrativa para que um especialista que vai tomar a decisão possa olhar para a informação sumariada Outros exemplos que podem ser interessantes e que nós não temos nenhum projeto em particular mas temos essas competências detecção de fenómenos raros detecção automática de fraude em tempo real nós estivemos a um projeto próximo disto não na área bancária mas na área das telecomunicações processamento de ligo natural e recolhimento de voz os tais chatbots que são muito populares e importantes a verificação automática de contratos ou de outros documentos recomendação automática e análise de redes sociais para personalização e recomendação de produtos no caso da imagem e do som há aplicações óbvias na segurança na avaliação de imóveis a partir de imagens no caso das seguradoras por exemplo na avaliação de danos também é uma aplicação que existe na identificação de pessoas na autenticação de várias entidades na otimização de espaços e nas aplicações de gestão como gestão de recursos humanos no próprio pricing na determinação de preços e obviamente nos mercados financeiros como a aplicação mais conhecida e sempre muito complicada mas que se faz com alguma frequência embora os resultados aqui sejam sempre difíceis de conhecer porque quem tem bons resultados nos mercados financeiros utiliza-os para ganhar dinheiro e nós nunca sabemos exatamente se as coisas de facto são feitas com inteligência artificial ou não Uma última referência aqui à estratégia portuguesa de inteligência artificial Portugal juntamente com a Europa está a desenvolver uma estratégia de inteligência artificial a Europa lançou em 2018 um plano de ação coordenado e Portugal publicou em 2019 uma estratégia designada à IPT 2030 que está disponível em PDF na web eu fui coordenador desse esforço de se lançar este documento a estratégia portuguesa de inteligência artificial feita em consonância com aquilo que está a ser feito na Europa tem sobretudo quatro pilares principais um ligado às empresas que produzem inteligência artificial os que eu sou que ia chamar os AI makers outro ligado às empresas que consomem inteligência artificial e que os bancos estão naturalmente nesta categoria e para além dos bancos está o próprio Estado as pequenas e médias empresas ou empresas grandes que não são empresas que têm vocação de produzir inteligência artificial mas de a consumir e de a incorporar depois também na parte da qualificação Portugal e a Europa tem uma falta muito grande de profissionais na área das tecnologias de informação e em particular nas áreas de inteligência artificial e de ciência de dados e depois o setor de investigação com o potencial de investigação e inteligência artificial que é muito importante para dinamizar todo o ecossistema portanto este ecossistema de sociedade quem produz inteligência artificial quem consome inteligência artificial das pessoas que se formam nesta área e dos investigadores é que faz constitui os atores deste ecossistema depois temos vários instrumentos um importante aqui são os digital innovation hubs que é algo que está previsto na ação coordenada da União Europeia os digital innovation hubs são essencialmente one stop shops são locais onde quem quer aplicar inteligência artificial e digitalização na sua empresa ou organização dirige-se a essa instituição e essa instituição põe em contacto com outras empresas ou com centros de investigação ou com centros de transferência de conhecimento que podem ajudar a desenvolver uma solução de inteligência artificial analisar a situação quais são os problemas quais são os dados quais são as soluções que podem ser aplicadas e em particular disponibilizar soluções ou apontar para soluções que já estão prontas a ser utilizadas cada vez mais para não ser algo que esteja dependente do desenvolvimento de uma nova técnica que por exemplo saio fazer mas não será a situação habitual um outro instrumento que já existe em Portugal há muito tempo são os vales de inovação os innovation vouchers que são importantes sobretudo para as pequenas e médias empresas mas também para para outras empresas que possam concupir a eles os digital innovation hubs estão numa fase de concurso neste momento em Portugal as outras candidaturas já se fecharam e portanto deverão entrar em funcionamento os primeiros digital innovation hubs já durante o ano de 2021 para terminar o que é que nós podemos então esperar da inteligência artificial no futuro parece mais ou menos claro que nós vamos ter inteligência artificial em todo lado vamos ter inteligência artificial embutida em muitos muitos dos sistemas nós nem vamos dar conta disso provavelmente deixaremos de chamar inteligência artificial que aliás é uma definição um bocadinho satírica de inteligência artificial que é inteligência artificial é tudo aquilo que nós ainda não conseguimos fazer a partir do mundo que conseguimos fazer deixa de ser inteligência artificial eu não concordo com essa definição inteligência artificial são técnicas muito específicas e muito bem identificadas são essencialmente uma forma de uma parte da computação mas nós vamos ter NLP provisão planejamento decisões guiadas por dados em mais ou menos todo o lado já temos quando nós vamos a um site de comércio eletrónico já temos recomendações automáticas que são baseadas em dados já temos capacidade ou os sites têm capacidade já de fazer o perfil dos seus utilizadores muitas vezes são capazes de recomendar produtos com base nas imagens que têm dos produtos com base em textos em reviews e portanto toda essa informação é processada de uma forma muito sofisticada informação de texto informação de imagem atividades dos utilizadores para produzir recomendações nós utilizamos técnicas da NLP quando usamos o Google Tradutor e muitas outras formas a inteligência artificial terá de ser sempre humana terá de ser sempre humanizada nós estamos em particular nós o Unescotec está numa rede de excelência europeia que se chama Human AI Net onde as preocupações são precisamente essas a inteligência artificial não pode ser só uma caixa preta não pode ser só avaliada pela sua capacidade positiva tem também de ter uma componente humana que é bastante importante nós temos uma análise de causalidade conseguimos perceber porque é que uma coisa provoca outra e não só fazermos análise de correlação termos decisões transparentes algoritmos transparentes quando isso for necessário e útil haver confiança na inteligência artificial a IA não são só dados atualmente há um foco muito grande no machine learning e nos dados mas há outras componentes da IA como os sistemas os agentes autónomos ou o planeamento a lógica a representação de conhecimento que não talvez a forma que foi feito no passado mas de outras formas novas se vão misturar com esta nova inteligência artificial baseada muito baseada em dados mas que vai ter de dar o salto se quer ter de facto mais profundidade vai ter de dar o salto para outros níveis para poder falar com as pessoas e para poder convencer as pessoas de que é de confiança há depois de temas um tópico muito importante que é o tópico da certificação que está a ser muito discutido e do risco como é que se vai em certificar um produto com inteligência artificial é necessário fazer isso é necessário fazer isso em todos os domínios certamente é necessário fazer isso por exemplo na área da saúde tal como um medicamento mas provoca certas tem certas especificidades que os medicamentos não têm o medicamento quando sai para o mercado é sempre o mesmo um produto que tem um produto de inteligência artificial quando sai para o mercado pode ao fim de algum tempo ser diferente portanto aprendeu com a experiência e vai ter um comportamento diferente como é que se vai certificar um produto desse tipo será que por exemplo na área da banca os produtos têm de ser certificados como sendo seguros e seguros em muitos dos aspectos por exemplo o impacto o impacto que têm com os cidadãos etc outra questão importante é da responsabilidade civil quem é que é o responsável por uma decisão danosa não só com o famoso exemplo do carro que atropela alguém o carro autónomo que atropela alguém mas se nós temos um banco um algoritmo que toma decisões sobre atribuir ou não atribuir crédito e essa decisão é mal tomada e tem consequências quem é que é o responsável é quem se desenhou o algoritmo é quem o utilizou é o banco é quem o comprou portanto essas são questões muito importantes que também não têm uma resposta fechada mas que especialistas de direito e não só estão a pegar nessas nessas questões depois há toda a questão da ética e os impactos na sociedade desde logo a privacidade nós precisamos de dados quanto mais detalhados forem melhor mas nós não podemos invadir desnecessariamente e ilegitimamente a privacidade das pessoas questões como a inclusão por exemplo mais uma vez no caso da decisão automática de conceder o empréstimo o algoritmo porque está treinado em dados e pode estar enviesado não porque as decisões anteriores tenham sido enviesadas mas porque a amostra de dados foca num setor da população que tem determinadas características as decisões podem excluir uma parte da sociedade por exemplo de acesso ao crédito questões como o emprego a substituição o desaparecimento dos empregos nós sabemos que estas evoluções provocam sempre uma dinâmica no emprego e eu acredito que no caso da inteligência artificial há empregos que vão desaparecer outros que vão aparecer não vai haver acredito eu propriamente uma redução do emprego a menos que a gente consiga ter inteligências artificiais que conseguem fazer mesmo tudo nesse caso aí nós ficamos todos de feio outra questão importante é desumanização das decisões e desumanização dos ambientes será que os humanos vão ser um luxo e em particular em questões como por exemplo o jornalismo desumanizar uma redação para nós termos um robô um jornalista ou robô a fazer notícias é algo que é muito perigoso porque aí é um ataque já à democracia é um ataque à liberdade de imprensa é um ataque ao desenvolvimento das ideias e à sociedade portanto temos de ter muito cuidado com isso não cairmos no abismo de substituir os humanos por máquinas que conseguem fazer mais ou menos aquilo que os humanos façam porque mesmo que consigam fazer muito bem o humano terá sempre terá sempre de estar por lúpido e terá de estar com quantidade suficiente e qualidade suficiente para que as decisões sejam humanas a autorregulação é muito importante mas não é suficiente e na estratégia europeia de inteligência artificial propõe-se uma inteligência artificial ética por concepção isto é tem de ser ética desde o início desde que é pensada tem de se pensar nos impactos desde o início e não só depois de se forem os produtos cá fora a funcionar e assim termino muito obrigado por escutarem estou disponível para questões e muito obrigado professor doutor Alímpio Jorge muitos parabéns por essa fantástica inspiradora apresentação sobre temas extremamente atuais e com enorme relevância e preponderância para o futuro da humanidade mais uma vez parabéns fantástico fechando então este painel iríamos passar para a apresentação dos resultados do segundo quiz que teve uma participação bastante bastante interessante onde nós conseguimos perceber que uma esmagadora maioria das pessoas que participaram determinam que a inflação média dos Estados Unidos nos próximos 5 anos estará em 1,3% o Mário Carvalho Fernandes complementarmente ao que já foi referido pelo Steve Jacobson irá abordar também esta temática na sua apresentação aproveitamos então agora esta sessão para ir de acordo com a apresentação do professor doutor Alípio Jorge para vos desafiar novamente para mais uma questão neste caso sobre as alternativas de investimento poderem ser geridos por humanos ou por robôs e gostaríamos que participassem massivamente tal como nas anteriores duas questões portanto mais uma vez poderão utilizar o pop-up que vos será lançado agora no ecrã ou a utilização do QR Code e portanto ligar um pouco as duas temáticas da sessão de hoje dos investimentos financeiros da economia dos mercados e da tecnologia e portanto passando agora aproveito então para passar para a apresentação de Mário Carvalho Fernandes Chief Investment Officer do Banco Carregosa no final da sessão do Mário teremos um espaço para as perguntas e respostas aos três oradores sobre as questões que foram formuladas ao longo da sessão obrigado Mário passo a palavra obrigado obrigado Tiago portanto cabe-me então fazer a última apresentação deste webinar que está a ser bastante interessante na minha opinião e caminhamos agora rapidamente então para o final sendo que a minha apresentação terá um pouco como objetivo abordar os dois temas que se fundem em mais áreas do que aquelas que podemos à partida imaginar já nos dias de hoje sendo que se dividirá em duas partes uma primeira em que abordarei então a nossa visão macro do Banco Carregosa e como é que nos posicionamos em termos de alocação de ativos uma apresentação que acaba por se interligar bastante com a apresentação anterior do CETIN e depois também uma apresentação daquilo que algumas reflexões sobre a nossa visão de como a inteligência artificial está a interagir já no nosso dia-a-dia na prática da análise financeira da gestão de ativos e tanto será a segunda parte desta apresentação vamos então passar para a parte da alocação de ativos e visão macro em que vamos mostrar que temos também tal como o CETIN uma visão bastante construtiva para o mercado acionista apesar das valorizações recentes e para isso convidá-vos aqui a olhar um pouco para o gráfico de quatro quadrantes do lado esquerdo em que tentamos perceber onde é que estamos em termos das duas grandes dimensões que são muito relevantes para a alocação de ativos em termos de as duas dimensões são a questão do crescimento estamos numa fase de crescimento em aceleração e a questão da inflação que o CETIN também abordou na sua apresentação também precisamos perceber se estamos numa fase inflacionista ou deflacionista esta análise conjunta destas duas variáveis é muito relevante porque permite-nos identificar em qual dos quadrantes do ciclo económico nos podemos situar atualmente e mediante esse quadrante identificar quais são as classes de ativos que promissoramente se vão comportar melhor nesse contexto económico e então relativamente a uma dessas dimensões em relação ao crescimento é atualmente bastante há existe um bastante otimismo em relação a esta variável uma vez que já depois dos vários apoios que foram sendo conhecidos ao longo do ano de 2020 já no início de 2021 foram conhecidos novos programas de estímulos que vão dinamizar e muito a economia norte-americana com o plano de Joe Biden para a recuperação da economia norte-americana permitir antever que o crescimento económico dos próximos anos vai ser sólido e sendo a economia norte-americana a maior economia global isso vai ter um contágio positivo também para o restante as restantes geografias portanto relativamente a essa importante dimensão uma das duas temos aqui alguma certeza alguma segurança de que vamos ter uma fase de crescimento económico até porque está dependente não do mercado propriamente dito mas sim de uma política fiscal que já sabemos que vai acontecer claro que podemos sempre interrogar se haverá riscos a esse crescimento e claro que os há para isso gostamos sempre de olhar para o relatório anual de riscos globais produzidos pelo World Economic Forum no início de cada ano em janeiro de 2021 os riscos principais identificados neste relatório quer em termos de probabilidade quer em termos de impacto estão aqui listados neste cardápio de preocupações que podemos ter estes riscos estão também identificados em termos cromáticos pela área a que dizem respeito e aquilo que vemos aqui em termos de riscos económicos efetivamente não estão no topo das preocupações para 2021 e pronto efetivamente há sempre capacidade de sermos surpreendidos e dos riscos se tornarem mais prováveis do que aquilo que antecipamos e um exemplo disso a questão do ano 2020 é bastante elucidativa em 2020 este mesmo relatório apontava as doenças infecciosas como sendo um risco com um elevado impacto mas baixa probabilidade e agora este ano já corrigiram essa percepção porque efetivamente a realidade veio demonstrar que este era um risco com uma elevada probabilidade e que neste momento como ainda estamos a vivenciá-lo também nos impactará no futuro mas aqui a pensagem que eu queria passar acima de tudo é que em termos do topo das preocupações os riscos de crescimento económico não estão presentes nos lugares cimeiros destas listas claro que a situação muda um pouco quando olhamos no mesmo relatório para as preocupações que os vários peritos têm ao longo dos próximos anos e separando então as preocupações naquelas que são imediatas até dois anos médio prazo três cinco anos ou mais médio longo prazo vemos claramente que as preocupações do domínio da economia começam a aparecer no radar dos peritos e isto tem muito a ver exatamente com as medidas que foram tomadas em 2020 que com o apoio da atividade económica previdenciada de forma sincronizada e global quer pelas políticas monetárias quer pela política fiscal o que estamos a fazer é retirar algum risco do imediato do curto prazo mas aumentar eventualmente a ocorrência de riscos mais lá para frente mas daqui a três cinco anos portanto ainda é um tempo relativamente longo e poderá ainda haver bastantes alterações e tentativa de reduzir essas ameaças no horizonte e por isso aquilo que nos parece evidente nesta altura é que se em 2020 estivemos perante a ameaça de estar numa fase de espiral deflacionista em que tínhamos crescimento a abrandar e preços também a decair fruto da pandemia o que o que conseguimos com a ação concertada das políticas monetárias e fiscais foi movermos certamente em 2021 e anos seguintes para a fase para a parte direita deste gráfico ou seja vamos ter crescimento em aceleração e isso parece ser um dado bastante adquirido a dúvida resulta então se vamos ficar num patamar com mais inflação ou com menos inflação a tal one million dollar question que nos colocávamos há pouco e também como o Stine muito bem referiu relativamente aos próximos anos 2021 e 2022 também não há muitas dúvidas de que as medidas tomadas vão gerar uma aceleração da inflação e a grande incerteza é o que vai acontecer para além deste período se a inflação vai continuar a autoalimentar-se ou se vai voltar à tendência desinflacionista que conhecemos até então e por isso podemos identificar quatro cenários distintos para tentar perceber qual será então a evolução após este período de 2021-2022 uma em que a inflação durante este período acelera de forma muito abrupta e a Reserva Federal Norte-Americana reage também de forma abrupta contraindo a política monetária e levando a uma recessão da economia mantendo-se ainda a economia com uma inflação elevada e teríamos um cenário de estegroflação outro cenário em que a inflação efetivamente sobe mas a Reserva Federal consegue fazer aquilo que se chama um soft landing portanto arrefecer um pouco a economia sem a lançar numa recessão e manter a inflação ainda assim tanto controlada num nível dentro do seu intervalo de conforto nessa fase vamos manter-nos ali na situação que é um sweet spot em que temos a economia a crescer com a inflação controlada outro cenário será então voltarmos a ter as pressões deflacionistas que nos têm acompanhado ao longo dos últimos anos e a levar a que a inflação não atinja o patamar desejado pelos bancos centrais e volta a ser necessário estimular a economia com novas políticas monetárias de forma a evitar um abrandamento maior do cenário económico e então cairíamos novamente aqui neste quadrante inferior um cenário 4 seria então um aumento uma situação semelhante mas em que existe um aumento simultâneo da pressão política para adotar um conjunto de medidas novamente bastante fortes no sentido de aliar a política monetária e fiscal novamente para relançar a economia num novo ciclo de boom inflacionário e tanto aqui iríamos voltar a este quadrante superior direito portanto em termos de cenários aquilo que conseguimos ver aqui é que provavelmente nos próximos anos vamos manter no lado direito destes quadrantes e eventualmente vamos oscilar em períodos em que vamos acreditar mais num cenário de inflação ou num cenário de desinflação mediante a economia vá aquecendo ou refeixendo há uma grande dúvida exatamente do que é que vai acontecer a boa notícia é que para aquilo que nos interessa que é construir uma carteira de alocação de ativos os ativos recomendados em cada um dos quadrantes têm um ponto em comum ambos são o risk on ou seja a classe acionista é uma classe que tende a funcionar bem em ambos os casos sendo que depois há algumas variações em termos de estilo e de geografias que tendem a performar melhor se estamos num boom inflacionário que é o caso dos setores mais cíclicos e economias mais emergentes relacionadas com matérias-primas por exemplo ou se estivermos num boom desinflacionário ter uma preferência para ações desenvolvidas e os estilos growth quality eventualmente a performar um pouco melhor mas nestes dois cenários mais plausíveis uma carteira equilibrada com exposição a estes dois tipos de fatores deverá ter também um desempenho equilibrado haverá ainda necessidade de proteger as carteiras face ao risco que existe da Reserva Federal Norte-Americana agir de forma abrupta e travar a economia e entrarmos num cenário de estigulação aqui também a boa notícia é que se olharmos para os quadrantes vemos que há ativos que pretendem a performar bem nesse cenário nomeadamente o ouro e as matérias-primas que são também ativos que performam bem no cenário que nos parece mais plausível nos próximos anos que é o boom inflacionário e portanto ter esses ativos em carteira não só beneficiam a carteira no cenário mais plausível como também nos protegem de um risco que também é verusível e portanto esse é um acaba por se refletir o nosso posicionamento global falta ainda responder só à questão de ok o mercado já subiu bastante será que ainda há espaço para continuar a subir mais e aquilo que trago aqui é a métrica dos price earnings ratio que também o Stine referiu embora uma forma de cálculo ligeiramente diferente usou o CAPE uma variante deste ratio mas as conclusões são relativamente semelhantes na realidade estamos a pagar neste momento no mercado um múltiplo acima da média estamos a pagar cerca de 21.5 vezes os earnings per share estimados para os próximos 12 meses o que faz algum sentido uma vez que se espera também um crescimento bastante elevado dos resultados fruto do bom ciclo macroeconómico que temos pela frente tal como também referiu-se na sua apresentação e portanto esse múltiplo elevado acaba por mostrar que o mercado não está barato mas também não estará excessivamente caro e dando aqui algum conforto em considerar que a classe acionista continua a ser uma classe que em termos relativos deverá perfumar bem face às outras classes em termos de retorno de risco nomeadamente porque também neste cenário mais inflacionista as classes obrigacionistas tenderão a perfumar menos bem e as ações sempre terão alguma capacidade de se proteger a carteira da inflação então o nosso posicionamento global traduz exatamente isso uma preferência por classe acionista com alguma exposição aos setores e temas mais cíclicos nomeadamente por exemplo as matérias-primas ao mesmo tempo que se ponderamos a parte de fixe-income aqui preferimos o risco de crédito a risco de duration pela expectativa que as taxas poderão continuar a valorizar e depois reforçar aqui a resiliência desta carteira com exposição também a ouro a gold miners e imobiliário que temos aqui refletidos nos outros como temas muito específicos que estão essencialmente a contribuir para a maior segurança da carteira e esta é a nossa visão sendo que para a questão de inflação também acreditamos que vamos ter um período de alguma inflação embora consideremos que a médio e longo prazo a inflação deverá ser controlada sem grandes problemas porque mantemos a visão de que as tensões desinflacionistas que nos acompanharam ao longo dos últimos anos vão continuar connosco relativamente à questão da inteligência artificial e os seus impactos nos mercados financeiros estes são dois temas que estão intimamente ligados e que começam desde logo interligados porque a inteligência artificial poderia ser vista desde logo como um tema de investimento de facto como o professor Alipio demonstrou no slide porque agora efetivamente a inteligência artificial neste momento está no período seu Eldorado e por isso há muitas oportunidades e acaba por ser um tema de investimento atrativo não é o intuito desta nossa apresentação de hoje focar muito este prisma de interligação entre a inteligência artificial e o mundo dos mercados financeiros poderia por si só dar asa uma apresentação mas de facto este contexto da quarta revolução industrial que está em curso também já há vários anos em que encontrou uma relação simbiótica entre várias tecnologias emergentes e a existência como o professor Alipo referiu agora de uma grande quantidade de dados capacidade de precisamento e acaba por ser um mundo de oportunidades para estas tecnologias emergentes e por isso acaba por ser também um tema de investimento possivelmente para a próxima década depois a inteligência artificial também tem tido impacto na forma como nos relacionamos com os mercados nomeadamente acabamos por ter novos interlocutores entre nós e novos intermediários entre nós e os mercados financeiros e podemos falar por exemplo da questão dos robo advisors que acabam por ser sistemas periciais que eu admito que sejam ainda na fase da inteligência artificial fraca o ICAI como o professor Alípio também referiu mais baseados em boas práticas e princípios gerais da finança mas que ajudam efetivamente o investidor respondendo algumas questões orientar os seus investimentos para de forma atingir os seus objetivos financeiros a prazo e que acabaram por ser uma forma com uma inteligência artificial ainda que de sua forma mais leve tenha contribuído para que haja uma ajuda dos investidores nesse processo de descoberta do seu caminho para o atingimento dos seus objetivos financeiros depois temos também a questão que foi também já aqui referida dos chatbots que acabam por ser também a forma de termos alguma interação com as instituições financeiras e os nossos brokers de forma a podermos também esclarecer as nossas dúvidas e temos sempre a inteligência artificial por trás a ter a capacidade desse discurso connosco mas aquilo que me parece mais interessante no atual estado do desenvolvimento da inteligência artificial e que temos vários exemplos onde isso já é notório no nosso trabalho do dia a dia é a utilização da inteligência artificial como uma alavanca tecnológica dos investidores de facto a emergência desta nova tecnologia manifesta-se no nosso trabalho desde logo com o simples motor de pesquisa do Google onde nos ajuda muitas vezes na obtenção da informação que precisamos para tomar a decisão e essa ferramenta que está à disposição de todos e que acaba por ser um facilitador de tomar a decisão em vários domínios desde a marcação das nossas férias ou a realização do trabalho escolar também é essencial na parte dos mercados financeiros rapidamente descobrir um conceito novo uma uma fonte de informação nova o Google consegue adivinhar aquilo que nós queremos e esse salvo ritmo acaba por ser a utilização mais banal da inteligência artificial em que quase nem nos apercebemos que a estamos a utilizar mas a verdade é que é eventualmente já hoje uma das grandes contribuidores da inteligência artificial para os vários domínios e os mercados financeiros também e depois relacionado também com esse tema mas não necessariamente só esse o caso do tactics mining vou mostrar aqui também um ou dois exemplos dessa utilização dessa ferramenta de que a capacidade que a máquina já vai tendo para interpretar textos acaba por ser muito útil também na tomada de decisão dos investidores e existe aqui sim já aplicações de algumas casas que leem rapidamente os relatórios contas e os preços de releases das empresas logo que eles saem e atribui-lhes logo uma classificação e um impacto potencial no mercado para reagir de imediato e portanto ter essa informação muito rápida enquanto que o humano demoraria vários minutos pelo menos digerir a informação o algoritmo consegue em alguns milissegundos tomar desde logo as suas decisões e depois temos também na parte da execução das ordens de compra e venda também uma área onde a indústria artificial tem alguma atividade há algoritmos que são usados para executar as ordens tentam esconder os montantes que estão em causa das grandes ordens e portanto há aqui uma concorrência entre algoritmos entre algoritmos que tentam adivinhar quais são as grandes ordens e o que é que se querá dizer para a igualação futura do preço e outros que tentam esconder essa informação é que há por ser um jogo muito interessante também entre algoritmos que participam no leilão dos mercados no sentido de tentar dissimular a informação e os outros tentarem antecipar uma teoria de jogos a ocorrer em tempo real e de forma sempre constante também uma área onde a inteligência artificial já está a impactar os mercados financeiros depois está aqui então dois exemplos de como efetivamente a inteligência artificial já está a servir como alavanca para os investidores basta todos os investidores que tiverem acesso a Bloomberg desde 2014 que tem à sua disponibilização à sua disposição algoritmos que filtram por exemplo todos os tweets que são escritos por dia e passam segundo a Bloomberg cerca de 500 milhões de tweets por dia pelo algoritmo e para filtrar aqueles que são realmente importantes segundo eles há 5 tweets por semana que são realmente impactantes isto na altura em que o Trump eventualmente ainda estava a fazer os seus tweets este research é 16 de julho de 2020 mas portanto há realmente uma grande quantidade de tweets e aqueles que são realmente relevantes são uma ínfima parte e a 500 artificial tem um grande papel em separar aquilo que é o ruído daquilo que é informação também relativamente em termos de rapidez de execução também o algoritmo que lê as notícias tem aqui um exemplo também de um trabalho também produzido pela Bloomberg em que após a saída da notícia de que a Broadcom está a explorar um negócio de uma oportunidade de adquirir a Qualcomm desde o momento em que a notícia é tornada pública até que o algoritmo descodifica a informação e que o algoritmo da Bloomberg é a linha roxo passam apenas alguns milissegundos cerca de menos de um quarto de segundo e tanto aliás o preço até já começou a reagir antes disso mesmo com as bolinhas azuis a movimentarem são as ordens de compra para entrar tanto haverá algoritmos até mais rápidos do que o da Bloomberg e portanto isto evidencia realmente a importância de agir rapidamente nas notícias e claramente pensar qual o papel dos investidores humanos neste campo claramente que não dá para lutar pela velocidade a máquina nesse campo será sempre vencedora aqui importa sim definir uma estratégia sabendo que este é o ambiente e nós não podemos mudar o ambiente definir uma estratégia para interagir neste mercado e perceber que não vamos conseguir agir mais rápido e por isso não vale a pena sequer tentar agir mais rápido temos de tentar decidir melhor ter talvez mais informação de contexto ter um plano para os vários cenários e não ser surpreendido em cada momento quando as situações acontecem e conseguir então compensar menor velocidade com uma melhor estratégia de atuação e depois temos então aquilo que penso que será no topo da mente quando alguém pensa na inteligência artificial e a sua relação com os mercados financeiros pensa eventualmente em agentes robôs autónomos inteligentes com capacidade adaptativa e que conseguem então adaptar os seus investimentos e as suas regras de decisão de forma a obterem resultados dos seus investimentos superiores aos seus pares humanos aqui diria que estamos a caminhar para o conceito que o professor Alípio referia da IA Forte Strong IA que também tal como o professor Alípio referiu ainda não estamos lá eu creio que na parte de investimentos não há sistemas que sejam totalmente robustos em todos os cenários eu creio que existem também algumas pequenas peças deste sistema que estão a ser montadas mas o objetivo máximo de ter esta pedra filosofal que transforma dados em ouro ainda não existe até poderá não ser sequer execuível como vamos ver já seguirá um desafio importante para isso mas será eventualmente um desafio ainda mais complicado do que a própria condução autónoma dos veículos automóveis que é um exemplo em que sabemos que estão a decorrer bastantes progressos apesar de ser também um desafio complexo creio que no caso do de tomar a decisão em ambiente de mercados financeiros o desafio é ainda mais exigente até porque como sabemos nos mercados financeiros existe a teoria dos mercados eficientes que diz que não vale a pena procurar oportunidades porque se elas existirem rapidamente vão ser exploradas e elas deixam de existir e portanto aqui a própria emergência dos algoritmos de inovação artificial que competem e que procuram essas 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 oportunidades de ganhos enormes nos mercados financeiros vão alterar o próprio mercado e portanto essa alteração do próprio mercado pela ação dos agentes de inovação artificial vai possivelmente contribuir para o aumento da eficiência o aumento da eficiência dos mercados e essas oportunidades tenderão a desaparecer claro que podemos também questionar se a existência de vários algoritmos a atuar no mercado se não podem também eles próprios criar algum tipo de ineficiências nomeadamente atuando de forma padronizada e idêntica e todos eles criar também alguns tipos de padrões dos dados mas esses dados e esses padrões eventualmente serão explorados pelos humanos que não estão ainda ausentes no mercado e portanto essa concorrência entre humanos e máquinas poderão então aproximar cada vez mais os mercados da eficiência que tanto se apregoou na academia que existia nos dados financeiros com alguma dificuldade em provar de forma empírica eventualmente nos próximos tempos o progresso tecnológico vai contribuir para essa aproximação da a eficiência dos mercados por último dar só nota que apesar de gostarmos de acompanhar toda a tecnologia e o progresso tecnológico e os impactos que tem na atividade financeira a verdade é que eu gosto muitas vezes de também referir e que não esquecer que as bases principais os pilares de um bom investimento financeiro continuam a ser bastante simples e conseguem-se calcular e estimar aproximadamente usando uma caneta e uma folha de papel e pronto se disponível também uma máquina de calcular pode dar uma ajuda mas mesmo isso não é necessário e foi assim que no último século grandes investidores conseguiram alcançar o sucesso que hoje sabemos e a emergência destas novas tecnologias também não é nova nos mercados financeiros o próprio Excel quando surgiu permitiu um conjunto de análises novas que até então eram mais difíceis de fazer e portanto quem está neste mundo tem que ir evoluindo e adaptando as novas tecnologias de forma a tirar o máximo de valor possível em cada uma delas e obviamente que hoje ninguém refere que utiliza o Excel para fazer as suas análises de análise financeira e portanto eu também acabo por achar que não faz muito sentido estar a dizer que usamos ou não usamos a inteligência artificial como podemos usar ou não estatística temos é que fazer uso das ferramentas que estão à nossa disposição e é isso que pretendemos continuar a fazer no nosso processo de investimento usar a alavanca tecnológica da inteligência artificial para reforçar a nossa capacidade de análise ela está já presente das várias formas que aqui já já apresentei desde ferramentas disponíveis nos softwares a que temos acesso desde pequenas aplicações que podemos desenvolver por nós próprios acabando ou começando na utilização do Google no nosso dia-a-dia portanto é esta a nossa orientação e depois estava aqui um final uma questão final estamos nós a usar a inteligência artificial como nossa alavanca mas também a verdade é que podemos inverter a questão e podemos ser nós já uma alavanca financeira também dos algoritmos de inteligência artificial e efetivamente há também já trabalho feito nesta área de algoritmos que utilizam os dados que nós pelo menos produzimos quer com as nossas decisões de investimento quer por exemplo com a produção de informação que produzimos que já há pouco o exemplo dos tweets que são a fonte da alimentação de alguns algoritmos para tentar interpretar o que se passa no mundo e tentar dessa forma encontrar as tais correlações ou causalidades e efeitos para tomar decisões no âmbito financeiro e da minha parte para já é tudo ficamos então a aguardar as vossas questões há aqui vários temas em que poderíamos prolongar bastante a nossa análise mas ficamos a aguardar as vossas questões para orientar a informação de acordo com os vossos interesses obrigado pela vossa atenção Mário parabéns pela tua apresentação muito obrigado e pela capacidade que tiveste de forma concisa e clara em ligar os dois mundos a economia e os mercados financeiros e depois a correspondente aplicação o potencial de aplicação ao AI e aos mercados financeiros vamos agora então aproveitar a oportunidade para ver as respostas do último quiz e vemos que já existe uma porcentagem importante de pessoas que confiam nas máquinas nos robôs para tomar decisões de investimento e para tomar decisões sobre a sua política de investimento mas a preponderância ainda é através digamos da gestão gerida pelos humanos mas de facto já se nota aqui uma tendência e uma abertura para este tipo de abordagens mais tecnológicas mas também por outro lado da segurança de ter sempre um humano por trás a controlar e a gerir e a monitorizar a todo momento posta esta questão passamos então a finalizar por vos colocar uma última questão que nos parece determinante nos dias de hoje e que se prende com a temática da sustentabilidade dos vetores SG nomeadamente ecológicos, sociais e de governação assentos numa lógica de investimento responsável aguardamos portanto as vossas respostas novamente através do pop-up ou do QR Code e gostaríamos de obter um pouco também a vossa sensibilidade relativamente a esta importância importante temática do investimento responsável em que todos nós temos que cada vez mais estar implicados e de uma forma ativa e de uma forma construtiva para um mundo melhor mais uma vez do ponto de vista ecológico social e também financeiro posto isto gostaria de em nome do Banco Carregosa agradecer a todos os oradores e felicitar pelas apresentações realizadas tivemos de facto uma sessão muito rica cheia de insights para o corrente ano e uma vez que nos estamos a aproximar do final deste webinar e dentro do timing previsto vamos então dar seguimento às questões às perguntas da nossa audiência nós recebemos de facto várias questões e dessas mesmas nós acabamos por selecionar aquelas que de uma forma geral agregam o conjunto das várias questões realizadas Stine hello again thank you for joining us again for sure you did not understood a thing that we spoke before but people and our audience was very interested about putting some questions to you and I will endorse one if you don't mind with the enormous amount of capital created by central banks entering the market can we expect a beer market soon wow I wish you would ask Mario that question instead of me Mario can also give his opinion but we would like to share your opinion I think I understand enough Portuguese or at least I understand enough charts to understand that Mario and I pretty much have the same argument which is your questions answer is dependent on where is the long term inflation rate going to be and where is the long term nominal yield going to be and to give you an example I as you probably know has been widely quoted always trying to help my friends in Portugal by telling you that 90% of what goes on in Portugal is driven by what goes out at the ECB so your rating has zero impact in the world today because simply it's guaranteed by the ECB but let's imagine a world where the 10 year Portugal interest rate is going back to 1.5 2% and it's driven by increased spending by government so we can invest and Portugal has great facility to be an AI expert or an expert hub or refacilitating themselves so let's talk about real growth on top of forever trying to reduce the inequality and everything else that will mean everything being equal that the 10 year rate will move from very close to zero to 150 basis points that is a much better world because it's a world where we clear money through price discovery instead of through artificial intervention by the ECB so the day where the rating where Portugal interest rate no longer is 90% dependent on the rest of the world is a good day for Portugal it's a good day for the market so the answer really is that when we get a price discovery when interest rate starts to move higher I actually think it would be liberating the forces of the market and it will create a new productivity and as the professor was talking about in terms of AI and artificial intelligence I don't think we have to be nervous about the future we have to redefine the world with 25% of the population I wouldn't call them unemployed but alternatively engaged living further away from the big cities like Poto and Lisbon it's cheaper we can have a basic income so everywhere I look the world is in a better place and everywhere I look I think going and being part of the solution on the green transformation the infrastructure and everything else is where you want to be so I think long term absolutely the market is not going to be collapsing but I think there needs to be a clearing of the market in terms of the price discovery so the day where I'm called by a Portuguese journalist who really wants to know about what I think about the very rapid growth in Portugal because you're repositioning yourself because you're a liberated economy from under the artificial steering that has happened from the ECB and the global markets that's where we need to get to I think it's going to be a rocky path to that but overall I remain very very bullish on people I remain very bullish on Portugal I remain very bullish on equities but I do think there is a 50% correction anywhere in the next two to three years but that needs to be bought because what is coming in terms of technology and in particularly on the energy side so artificial intelligence plays a major role in the infusion energy on the ability to use artificial intelligence to do stronger madness as part of the solution for hydro and the like we will have better and cheaper energy inside at a bare minimum the next 10 years but probably inside the next five years so technology plus that we are so stupid right now in what we do that we can only do it better thank you very much Dean I will endorse you two and you will choose the one that you would prefer the first question is Mr. Jacobson in your opinion Bitcoin is a commodity or a currency why and the second question is Stim if I understood correctly in your presentation you showed that the value stock could cope better with rising inflation and rising rates slide 20 what's your opinion regarding those companies that have higher high pricing power and that can protect their margins So clearly answering quick on the second question absolutely you want to be where the margin is go with that I think the question I want to answer is on cryptocurrency because I don't think it's a commodity I don't even think it's an FX cross what I think it is is an optionality on the future the optionality of the future as a trader like me is very important if I put for argument sakes 3% in bitcoins it's exactly the same amount I will lose just having money at a Danish bank because of negative interest rate and charges so it's kind of free relative to keeping the money in cash but the optionality offers me two things it offers me the upside of if I'm wrong and bitcoin is absolutely going to be what sits on top of blockchain for the record I don't think it would be crypto bitcoin but I'm open up because I need to have alternative asset distribution and the second thing is that in a world where it's creating so much debt as we are today you will ultimately probably better off be better off in a technology driven token than you will be in the US dollar and Tiago now I'm going to challenge you do you know what it says on a one dollar note in the US it says in God we trust so whatever God you have is the only collateral you have for American debt and I you know Danes are not very believing in anything we are atheists so in God we trust it's not working for me I hope it's not working for you I mean believe in the God you want to but in terms of money let's separate that from the God fearing so it's a technology hedge as well for the record I also think that the blockchain is only one user case away from being a massive game changer for the world and I think what is going on right now in China is that they I will ask now a question to professor Alípio and I will speak now from in portuguese professor Alípio mais uma vez obrigado temos aqui também algumas questões uma delas até já foi relativamente abordada por si mas eu acho que é bastante relevante e que tenha algum interesse e que gostaríamos de ouvir a sua opinião e a pergunta é para o caso da inteligência artificial distração de texto e reconhecimento de certas keywords qual considera ser a suscetibilidade deste tipo de algoritmos a manipulação por parte dos autores dos textos que poderão por exemplo tentar identificar que palavras do algoritmo gosta de ouvir ou seja nisto estou a pensar especificamente em algo semelhante ao que muitos criadores de conteúdos virais já fazem de forma a tentar manipular os algoritmos das redes sociais é uma pergunta um bocado complexa mas que tocam um pouco naquilo que falou até da própria liberdade jornalística sim sim não é uma excelente pergunta e é uma pergunta muito pertinente aliás o Mário referiu a questão de será que os vovores vão trabalhar para nós ou se somos nós que vamos trabalhar para os vovores e isso de facto acontece por exemplo nos sistemas de recomendação que é uma área em que eu trabalho uma coisa que já se fala há muito tempo que é quando são os algoritmos a recomendar os produtos aos clientes os marketeers deixam de se preocupar com as pessoas passam-se a preocupar com os algoritmos porque eles têm de convencer os algoritmos portanto esse tipo de efeito é muito interessante mas é perverso é potencialmente perverso ou não ou é só uma mudança nas regras de jogo porque na verdade os algoritmos passam a ser um intermediário entre pessoas diferentes entre as pessoas que querem vender as pessoas que querem comprar no caso dos algoritmos de extração de keywords como foi referido por acaso também uma área em que eu trabalho é ou nos algoritmos que fazem procura de informação é sempre possível haver ataques desse tipo ou seja ataques de partes interessadas que vão modificar os dados modificar os textos modificar a própria utilização de forma a enganar os algoritmos aliás os próprios sistemas de recomendação mais uma vez também são sujeitos a ataques ou são potencialmente sujeitos a ataques quando alguém vai fazer movimentos artificiais de forma a que os algoritmos façam recomendações diferentes aliás isso é algo que também nós vemos noutras situações que não tem nada a ver com a inteligência artificial se alguém quer que o livro chegue aos topos pode organizar uma compra desse livro ou com os discos de ouro também se via antes as editoras fazerem esse tipo de coisas são manipulações que sobretudo temos de ter cuidado porque elas podem sempre acontecerem o mercado é eficiente não é? eu não percebo nada da doação mas com oportunidade as pessoas agarram e portanto quando um algoritmo tem uma vulnerabilidade alguém vai aproveitar muito obrigado sim faz todo sentido e obrigado pela sua apresentação e tínhamos aqui mais uma questão que também considero bastante pertinente neste tema que o mundo está cada vez mais dividido entre dois grandes blocos um dominado pelos Estados Unidos outro pela China sendo que a Europa tem ficado para trás em vários domínios a Europa corre também o risco de perder este comboio da inovação relacionada com a inteligência artificial tendo comparativamente leis de dados bem mais rigorosas que protegem a privacidade das pessoas mas que são limitativas nos recursos disponíveis para aplicar e aperfeiçoar os ditos algoritmos de inteligência artificial Ok essa é uma pergunta muito difícil muito complexa de facto os Estados Unidos e a China pode-se dizer que estão à frente na corrida da inteligência artificial em muitas das coisas mas não em tudo portanto há há setores em que a Europa tem uma forte presença como por exemplo no setor da robótica industrial mas é de facto verdade que a Europa tem de dar à perna tem de correr e tem de se mexer e está a fazer isso e nós esperamos que possa chegar longe e pelo menos ser dona de uma tecnologia que ajuda a si própria e ajuda um pouco há dois aspectos importantes um tem a ver com a parte precisamente da preocupação na ética e a preocupação da humanização que a Europa tem muito presente e que distingue da daquilo que é feito nos Estados Unidos e na China não porque nos Estados Unidos e na China acontece seja completamente livre também há obviamente preocupações mas a Europa lidera nesse aspecto e o que é facto é que muitas das coisas por exemplo nos regulamentos de privacidade que são que aparecem na Europa apesar das críticas depois acabam por ser replicados e acabam por acontecer por acontecer noutros países do mundo e portanto é importante que nós quando desenvolvemos uma tecnologia estejamos preparados para a explorar e para a desenvolver de uma forma robusta em particular de uma forma que permita que essa tecnologia esteja confortável no mundo e portanto se é uma tecnologia que ataca a privacidade nós não podemos fechar os olhos a isso só porque naquele momento isso é vantajoso porque mais tarde isso vai acabar portanto vai ser é como a poluição podemos ter indústrias que poluem durante muito tempo e para que que nos vamos preocupar em não poluir se os outros poluem isso obviamente leva à desgraça já todos sabemos disso portanto no caso da privacidade da proteção de dados da ética é a mesma coisa portanto nós Europa temos de nos preocupar em desenvolver tecnologias que já sejam prontas para esses desafios em todo caso por si só também novos desafios de investigação e novos desafios de desenvolvimento porque os não europeus também vão estar interessados nessas tecnologias se nós temos uma tecnologia de recomendação ou de decisão que é robusta do ponto de vista ético e do ponto de vista da privacidade com certeza que essa tecnologia vai ser procurada e vai ser ela própria também exportada da mesma forma que se nós temos hoje em dia uma tecnologia verde de energia ela também vai ser exportada porque aqui o que está a ser procurado hoje não podemos acreditar que fechando os olhos aos problemas vamos entrar na corrida mais facilmente mas obviamente temos de ter cuidado porque é verdade que se nós estivermos debaixo de água durante muito tempo podemos afogar Muito obrigado fantástico e agora se me permitem eu colocaria três perguntas diretamente ao Mário uma vez já estamos adentados na hora e pedia o sentido de síntese ao Mário se possível até porque sendo Banca Rosa tenho um bocadinho mais de liberdade de o poder fazer Mário a primeira pergunta é um bocadinho sobre qual a vantagem de um fundo de investimento com gestão robótica versus um ETF passivo a segunda questão que pode também ligar um pouco com isto é como é que o Banca Rosa se posiciona face à evolução da inteligência artificial nos mercados financeiros e depois no fim se tivermos tempo fazemos mais uma pergunta que tenha mas eu se calhar faria essa pergunta no final está bem? Obrigado Pronto relativamente a um fundo de investimento robótico gerido por um robô vai depender muito da estratégia e da competência que esse robô gestor execute e das habilidades que tiver num conceito de robô que segue algumas regras ou boas práticas de investimento por exemplo para fazer algum rebalanceamento entre as várias classes ou interpretar algumas regras de que se há inflação invisto nestes ativos ou naqueles dependendo do grau de sofisticação desse robô podemos estar a falar efetivamente de um produto muito parecido com um ETF passivo em que temos um robô que o único que faz será um assistente do investidor e que executa pequenas tarefas operacionais de rebalancear entre as classes ou que toma se no outro extremo toma decisões inteligentes e acaba por agir de forma ativa como um gestor humano e que cria valor por essas decisões tomadas ao longo de tempo escolhendo as classes ativas em cada momento que melhor performam portanto vai depender muito de qual é o robô que está a desempenhar o papel do gestor e se esse robô é mais ativo e por isso mais diferente de um ETF ou se é mais passivo e por isso mais parecido com um ETF portanto há aí um grande espectro de possibilidades e coletivamente a opinião sim Relativamente ao banco Carregosa o que temos presente desde logo é consciência de que estamos a passar uma fase de uma revolução industrial a quarta revolução industrial e por isso isto gera desde logo oportunidades de investimento e temos de facto disposição nas nossas carteiras de investimento ao tema de inteligência artificial robótica e essas novas tecnologias analisamos as empresas os nossos investimentos tendo em conta os impactos que esta tendência está a ter portanto isso desde logo uma consciência para a evolução que o mundo está a ter neste campo e depois no âmbito da sua utilização desta tecnologia por um lado usamos como disse há pouco como a alavanca das ferramentas que temos à nossa disposição para melhorar a nossa capacidade de decisão vamos dizer mais informada e por outro lado estar atento àquilo que está a ser feito na indústria procurando eventuais parceiros que estejam a fazer a investigação nesta área nomeadamente as grandes sociedades gestoras do mundo que estão a movimentar-se neste campo analisar o que é que estão a fazer e ver se aquilo que eles estão a fazer faz algum sentido na nossa forma da nossa perspectiva para a qual olhamos para a potencialidade da indústria oficial se percebemos quais são as ineficiências que estão a tentar explorar com esses algoritmos e se passarem nesse crivo obviamente podemos considerar também alocar parte dos nossos investimentos em essa gestão mais robotizada algo que neste momento ainda não fizemos exatamente porque consideramos que ainda é uma tecnologia que está numa fase ainda inicial do seu desenvolvimento de maturidade mas vamos continuar a acompanhar e a ver o que está a ser feito Muito obrigado por a tua capacidade de síntese nós tínhamos aqui muito mais questões a colocar aos três oradores mas de facto o tempo voa e foram apresentações muito ricas e que suscitou muito interesse por parte da nossa audiência e portanto vamos começar a fechar a sessão nós gostaríamos agora de se me permitem apresentar as respostas relativamente à temática da sustentabilidade e do investimento responsável e de facto não é uma tendência todos nós já sentíamos que estes temas do investimento socialmente responsável são críticos para os nossos investidores isto é feito a lógica do investimento sustentável está ao longo de toda a cadeia de valor amontante e ajudante ou seja nós no Banca Rosa temos esta preocupação quer das casas de investimento com quem trabalhamos e dos produtos que nós analisamos para que cumpram com estes critérios de investimento responsável mas também nota-se perfeitamente que do lado dos investidores já há esta exigência que se pode dizer e que faz sentido no sentido de que os investimentos tenham um propósito que tenha um impacto positivo na sociedade tem um impacto positivo em termos sociais em termos ecológicos e naturalmente em termos também financeiros e portanto de facto é esmagadora a resposta no sentido positivo terminamos então a nossa apresentação de hoje agradecemos novamente a presença de todos neste evento thank you Stine very much for your presentation for your cooperation for being here with us it's always a pleasure having you here at Banco Carregosa we will finish now the session I will just say a couple of words in Portuguese now just to say thank you and see you on the short term with you or your colleagues at Saxo Bank thank you very much Bom para terminar nós só vos vamos pedir a vossa opinião que para nós é muito importante e portanto informamos que iremos enviar amanhã um breve questionário de satisfação para o qual nós teríamos todo o gosto que participassem Obrigado uma vez mais a todos pela vossa presença agradecer novamente aos oradores desta sessão e desejar-vos o resto e uma boa noite Obrigado e boa noite e boa noite